Se o grande Atacar, eu vou fazer isso atrás, se não, se vai resumir. Você vê? Porque se você vê, se vai resumir. Então, apresenta o primeiro Atacar, com todas as outras sombras. Mas se eu vier, pah! Riquitiquiti! Agora, Atacar! Pum! Tá, tá! Olha aqui! Vamos para a música! Olha aí! Vamos para a música! Vamos! Olha, amigo! Como é que está a graça? Olha, vai! 7, 8, 1! 5, 6, 7, 1! 0! 5, 6, 7, 1! 2, 3! 5, 6, 7, 4! 2, 3! 5, 6, 7, 4! Let's go! Let's! 1, 2, 3! Sozinho! 1, 2, 3! Go! 1, 2! 5, 6, 7, 1! 2! Go! 6, 7, 1! 2! 6, 7, 1! 2, 3! Go! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Aplausos! Aplausos! Passa, olha! 1 2 3 1 2 3 5 6 7 Um, dois, dois. Já? Por assim, sei. Seventy. Um, dois, três, cinco, seis, sete, um. Têm dois. Eu puxo só. Um, dois, três, cinco, e você abre. Seis, sete, um, dois, três. Ok. Como é que vai? Como é que vai? Vamos! 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok, agora. Como é que vai lá, amigo? Seventy. Ok, porque a tira a rotação. Você vai fazer a rotação. Você vai fazer a rotação. Você vai fazer a rotação? Seventy, eis. Um, dois, três. 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 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13.